. Olá, houve estabilização dos casos de AIDS no Brasil de acordo com o boletim epidemiológico HIV-AIDS divulgado pelo Ministério da Saúde. De acordo com o levantamento, foram registrados 39.501 casos em 2013. No Brasil, 0,4% da população tem o vírus HIV. No índice em populações-chave, o foco está entre gays, travestis e profissionais do sexo. A taxa de mortalidade caiu 13% no Brasil. Durante o evento, foi lançada a campanha de prevenção com foco nas redes sociais. O anúncio foi realizado no Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Veja como foi. Nós vamos fazer uma coletiva de imprensa, então eu vou começar pedindo ao Miguel, doutor Miguel Abud, médico perito do Ministério da Previdência Social, que inicie a apresentação. Por favor. Me coube fazer justamente a apresentação das diretrizes brevemente, então eu coloquei o sumário só para orientar. Essa portaria já foi publicada, esse ano foi em 4 de junho de 2014, e ela contém, então, o anexo com as diretrizes de AIDS, HIV AIDS, tuberculose e ranceníase. Pode passar o próximo, por favor. Nesse sumário, a equipe técnica responsável está ali, sob a coordenação do professor e doutor Antônio Carlos Estima Maraciulo, que é também perito do NSS, pode passar. Essas diretrizes, elas fazem parte de um corpo de diretrizes, que já foram publicadas em 2010, de transtornos mentais, de trauma de ortopedia, de clínica, várias áreas da clínica, e essa é a parte 2, por isso que faz parte desse manual, e essa parte 2 contempla, então, HIV AIDS, tuberculose e ranceníase. Elas foram submetidas à consulta pública em 2010, e depois houve essa publicação, então, agora, em 2013, 2014, desculpa. Isso depois de várias discussões, nós recebemos contribuições das universidades, recebemos contribuições das organizações não governamentais, do próprio corpo técnico, do INSS, peritos e outros profissionais, e, perfeito, verdinho, então, obrigado. E, posteriormente, depois da elaboração definitiva do texto, elas foram submetidas a uma consulta ao Ministério da Saúde, aos três setores, tuberculose, ranceníase e HIV AIDS, hepatites virais, e, por fim, publicadas em junho. Em essência, essas diretrizes, elas trazem, e daí a preocupação em submeter a tantas discussões prévias, antes da publicação, porque, como é um tema que sofre modificações a todo instante, ela traz uma primeira parte com conceitos e aspectos clínico-terapêuticos em HIV AIDS, que objetivam, justamente, orientar ou nortear os profissionais que fazem o trabalho com a perícia médica. Uma segunda parte traz, especificamente, as considerações médico-periciais em HIV AIDS, e, justamente, nesse ponto é que faz a interface com toda a legislação previdenciária e também da assistência social. E, por fim, aqui, nas condutas médico-periciais, justamente, nesse momento que a gente, então, confronta as questões técnicas com a legislação para as decisões. O importante colocar é que a análise médico-pericial, ela envolve o indivíduo, envolve o meio em que ele se insere, envolve o trabalho que ele executa. Então, tem várias modalidades de benefícios, e as diretrizes detalham benefício por benefício, e, consequentemente, isso orienta os profissionais no que se refere à conduta, que vai variar de pessoa a pessoa, em função das condições não só de vida, de trabalho, e as próprias condições clínicas desse indivíduo. Nesses dois processos de consulta pública, em 2011, houve um evento promovido pela... É de Niterói, o SOS... Pela Vida, desculpa. Pela Vida Niterói, SOS Vida de Petrópolis. Pela Vida Niterói, que fez um evento logo depois da primeira consulta pública, e, neste evento, vários representantes puderam debater e tirar as dúvidas, lógico, foi quando a gente apresentou pela primeira vez, e ampliou justamente para novas contribuições que nós recebemos, então, ao longo dos anos. Ano passado, houve um novo evento, onde nós tivemos a oportunidade também de fazer a apresentação. Então, o interessante é que, assim, essas diretrizes aparentemente atenderam a esses objetivos iniciais, de fazer a interface justamente com a comunidade, sem perder todo o embasamento técnico e, logicamente, legal, que é a tônica do trabalho da Previdência Social. Eu acho que foi o último slide. E depois, na medida que vocês precisarem, a gente dá esclarecimentos adicionais. Obrigado. Em continuidade à mesa, convidamos para a apresentação do Fundo Positivo para a Sustentabilidade da Sociedade Civil o representante do Fundo Positivo, Sr. Arley Henrique Nascimento. É com imenso prazer que, hoje, lançamos publicamente um Fundo Nacional de Sustentabilidade a organizações sociais que trabalham no campo da ADSTs, AIDS e hepatite virais, o Fundo Positivo. O Fundo Positivo foi constituído oficialmente, em novembro último, na cidade de São Paulo, com um desafio de se constituir, de se ter um orçamento independente que possibilite fortalecer e, principalmente, manter as respostas sociais frente a essas epidemias. O Fundo Positivo, ele é o primeiro fundo privado, social e temático, cujo fomento se deu através de um órgão do governo federal. No caso, o Ministério da Saúde. Então, aproveito do início da minha fala para agradecer e parabenizar a pessoa do Ministro da Saúde por apoio à iniciativa do Fundo Positivo. Todos nós sabemos que o êxito da política de AIDS no Brasil, os resultados, ter sido uma referência internacional, sem dúvida foi por compartilhamento de esforços de diversos setores da sociedade, mas, especialmente, governo e sociedade civil organizada. Possivelmente, alguns serviços da política de AIDS no Brasil não existiriam se não tivesse o movimento social feito a sua parte, como, por exemplo, as casas de apoio, que, na sua totalidade, são geridas por instituições privadas sem fins de lucro. O trabalho todo de prevenção com metodologia corpo a corpo, com populações chaves em situação de pobreza e, principalmente, as ações de lobby, advocacia e controle social, pois, segundo reza a nossa carta magna, sem participação popular na construção de políticas públicas, não há exercício pleno da democracia. O que acontece é que, nos últimos anos, as organizações sociais no Brasil, especialmente trabalhando no campo das DSTs, AIDS e hepatite virais, vêm passando por uma profunda crise na sua sustentabilidade financeira, colocando, inclusive, o risco de continuidade da resposta social frente a esses agravos. Mas, ao mesmo tempo, o que nós percebemos é que, nos últimos anos, o povo brasileiro tem se mostrado extremamente generoso, solidário e compromissado em se corresponsabilizar com causas sociais no Brasil. Hoje, no Brasil, nós já somos, segundo o World Give Index, 34 milhões de brasileiros que doam para causas sociais. É a população do Canadá. 34 milhões de pessoas sensibilizadas em doar para uma causa. Inclusive, instituições internacionais têm vindo para o Brasil captar recursos aqui no país e levar, inclusive, esses recursos para financiar projetos em outros países. Talvez uma experiência que nos aproxima muito aqui com o nosso tema é o caso da UNFAR, uma organização de base comunitária americana trabalhando no tema da pesquisa e tratamento à AIDS, que, desde 2006, vem realizando o jantar e uma estratégia de captação de recursos muito conhecida, que é o jantar beneficente. E o jantar aqui no Brasil, em São Paulo, capta mais do que o mesmo jantar realizado em Nova Iorque ou na cidade de Milão. E todo recurso captado é levado para fora do país. O que nós queremos mostrar com o fundo positivo é que nós podemos, sim, mobilizar recursos aqui no país para ajudar a quem precisa aqui. E aí é que surgem os fundos sociais independentes para a justiça social. Hoje, no Brasil, já existem dez fundos temáticos. O fundo Baobá, que trabalha com a questão do combate ao racismo. O fundo social Elas, com equidade de gênero. O fundo Brasil Direitos Humanos. Então, seguindo a natureza desses fundos, o fundo positivo vem para ter um orçamento que tenha a natureza de ser o menos burocrático possível, mais flexível e, principalmente, que apoie as organizações sociais nas despesas que elas têm mais dificuldade de conseguir acesso, que são recursos institucionais e administrativos. Para garantir a transparência e, principalmente, a lisura na administração dos recursos do fundo positivo, nós fechamos uma parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa, ligada à Universidade Federal de Santa Catarina, que é a FAPEU. E a FAPEU irá fazer a gestão financeira dos recursos do fundo positivo. Como instância máxima de governança, nós temos um conselho fiscal consultivo, formado por cinco membros voluntários, com representação setorial e geográfica. O primeiro é o Carlos Tuxon, militante da causa LGBT da cidade do Rio de Janeiro. O publicitário João Abraão e idealizador da campanha Atitude Abril contra a Aids, que está aqui presente entre nós. O professor Edor de MacRey, especialista no tema da redução de danos da Universidade Federal da Bahia. A economista Marcia Irata, com bastante experiência na gestão de ONGs. E o professor Alci Barone, médico da USP, especialista em hepatites virais. Temos, como membro benemérito do fundo, o doutor Fábio Mesquita, que foi o idealizador da proposta, da ideia do fundo positivo, desde novembro do ano passado. E, como um corpo mais executivo, além da minha pessoa, temos duas colegas coordenadoras, a Hélida e a Noêmia, que são parte também do fundo. Bom, por fim, eu queria trazer a mensagem de que, provavelmente, este momento, ele pode ser, sem dúvida, mais um momento histórico no movimento de Aids e das hepatites virais no Brasil. Agora, daqui para frente, depende do apoio da sociedade brasileira, que sempre se engajou para o enfrentamento dessas epidemias. O Ministério da Saúde, que nunca descansou na luta contra a epidemia de Aids e das hepatites virais, criou, há 30 anos, o programa de Aids, que hoje celebramos, e parabenizo, também sou parte dessa história, e que hoje é o atual departamento de DST Aids e hepatites virais. Agora, como novo passo dessa luta, reforça seu compromisso ao doar o primeiro aporte financeiro para o fundo positivo. Essa é uma forma que o Ministério da Saúde vem renovar o seu laço de cooperação com a sociedade civil aqui no Brasil. Também, hoje, já diversas empresas que já são sensíveis ao tema da Aids e das hepatites virais, também elas se veem muito interessadas com a proposta do fundo positivo e já estão negociando parcerias com fundos positivos. Muitas dessas empresas já estão presentes aqui nessa plenária. Por fim, encerro minha fala contando com o apoio de cada um de vocês aqui, para que, principalmente, o papel da resposta social frente à epidemia de Aids, a enfermidade das hepatites virais nunca, nunca se limite nesse país. Contamos com todos vocês como parceiros do Fundo Positivo. Mais uma vez, obrigado. Neste momento, convidamos para fazer a apresentação da divulgação do boletim epidemiológico com avanços na resposta à epidemia de Aids, o doutor Fábio Mesquita. Minha tarefa aqui é apresentar os dados do boletim, mas eu queria fazer um rápido comentário. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todo mundo, a cobertura da imprensa para essa coletiva e dizer que 30 anos de luta contra a Aids no país, organizado naquilo que já foi coordenação, programa e agora é departamento, é uma história muito bonita que merece ser celebrada e é celebrada dentro e fora do país. Esse é um momento histórico de celebração importante. É por isso que a gente também contou com essa apresentação da Previdência, que não foi possível fazer quando foi lançada, porque era em plena legislação eleitoral e a gente não podia divulgar coisas interessantes que aconteciam. E os benefícios que as pessoas vendo com HIV hoje têm na Previdência são muito maiores com essa nova portaria. E, da mesma forma, o fundo positivo que só reitera a parceria do Ministério com a sociedade civil brasileira. Mas eu vou voltar ao meu tema. Queria imensamente, em nome do ministro Arthur Quioro, que no seu cotidiano assume sempre, na sua história, mas desde que assumiu o Ministério, um compromisso muito grande com a luta contra a AIDS, e é um prazer tê-lo aqui gerindo não só a saúde do país, mas também essa atividade de celebração. Ao doutor Jarbas Barbosa, que é o nosso secretário de Vigilância e Saúde, que é um enorme parceiro e também tem apoiado historicamente a luta contra a AIDS e hepatites DST no país de uma maneira muito destacada. Também agradecer ao Alexandre, o Conasens é um parceiro estratégico para a gente, assim como o Conas, e nós estamos muito felizes com a composição dessa mesa. E vejo muitas pessoas na plateia que fazem parte dessa história. Eu vou falar só dos dados. Esses dados do boletim, como todo mundo sabe, a gente consegue fechar o boletim analisando os dados do DataSus e fechando os dados até o último dia do ano anterior. Então, toda a informação que a gente trabalhava até então era referente a 2012 e agora a gente está dando, então, a informação de 2013. O que chama a atenção é uma estabilização nacional dos casos de AIDS, com uma taxa de detecção de 20,4 para cada 100 mil habitantes. Mas essa estabilização nacional mostra que há disparidades regionais importantes. E a gente destaca aí quatro estados, particularmente o Rio Grande do Sul, que tem o dobro da taxa de detecção nacional. O Amazonas, que está com 37,4. Santa Catarina, com 32,2. E o Rio de Janeiro, com 27,6. Os estados menores, como Roraima, Amapá e Rondônia, a gente não está destacando, porque são poucos casos, qualquer três casos faz muita diferença nesses estados. Bom, quando a gente pega o panorama por região, a gente vê que, embora o Sudeste, que é a região mais populosa do país, ainda tenha uma predominância grande em número de casos, chama a atenção a proporção de casos do Sul, que tem uma população muito menor, do que a do Sudeste, e a proporção de casos do Nordeste, que também tem uma proporção, uma população muito menor do que do Sudeste. Então, esses dados também chamam a atenção. Quando a gente fala de menores de cinco anos, essa talvez seja uma das melhores notícias que a gente tem nos últimos tempos, que é uma queda importante da transmissão vertical do HIV do Brasil. Quando a gente computa casos ou as taxas de detecção de menores de cinco anos, isso é o que a gente chama em epidemiologia um proxy, ou seja, uma aproximação, sobre a qual a gente consegue concluir os dados de transmissão vertical. Evidentemente, as pessoas com menos de cinco anos, em sua imensa maioria, só podem ter contraído o AIDS através da sua mãe. E por isso é que esse proxy é importante. A gente vê uma queda importante, com uma taxa de 2,7, que é bem menor do que a de 4,2 que a gente tinha no passado. É importante lembrar que a epidemia do Brasil é uma epidemia do tipo concentrada, enquanto a gente tem 0,4% da população brasileira com HIV e AIDS, a gente tem, em algumas populações chaves, uma prevalência do HIV muito superior. Por exemplo, em pessoas que usam drogas, um estudo nacional de 2011, essa prevalência é de 5,9. Em pessoas que usam crack, o estudo nacional da Fiocruz de 2013, em usuários de crack, mostra 5,0 de prevalência. É 12 vezes a prevalência da população geral. Em gays e homens que fazem sexo com homens, a gente tem 10,5. Lembrando que nessa época, durante quase todo o tempo, a gente não fazia distinção de trans, travestis e transexuais, de homens que fazem sexo com homens. Só nesse último ano de 2014 é que a gente começa a diferenciar essas categorias na própria notificação e vamos ter dados no futuro. Mas também é importante, em trabalhadores do sexo, que a gente tem 4,9, também uma prevalência muito maior do que a da população geral. Por isso, nós dizemos que a epidemia do Brasil é do tipo concentrada, e essas são as que a gente chama as populações chaves. Quando a gente compara homens e mulheres, e aí a gente usou 2004 como uma linha de corte, a gente tinha 25,8 de taxa de distecção para cada 100 mil habitantes em homens, e isso subiu para 26,9 em 2013. Em mulheres, ao contrário, caiu de 16,4 para 14,1. Isso se explica, sobretudo, pelo crescimento da epidemia em homens que fazem sexo com homens, e particularmente em jovens. Quando a gente entra no panorama de jovens, esse é um dado que chama bastante atenção, que foi o crescimento, entre 2004 e 2013, de 9,6 para cada 100 mil habitantes, para 12,7 para cada 100 mil habitantes, nessa faixa etária, entre 15 e 24 anos. Então, a epidemia basicamente cresceu em jovens, e tem um crescimento mais expressivo em homens do que em mulheres. Quando a gente vê as taxas de óbito, esse também é um dado importante, que é uma queda da mortalidade expressiva no Brasil, nós tivemos uma publicação da revista The Lancet, uma das maiores revistas científicas do mundo, esse ano, em 2014, que mostra que a nossa queda foi superior à dos países desenvolvidos em termos de mortalidade. Mas, analisando o nosso próprio dado, entre 2003 e 2013, nos últimos 10 anos, essa queda de mortalidade foi de 13%. Também na taxa de mortalidade por AIDS, chama atenção a diferença regional, se a gente pegar, por exemplo, a taxa do Brasil, quando a gente volta lá na taxa de mortalidade do Brasil, é 5,7. Mas, se você vai, por exemplo, ali na região norte, é 7,0. Ou, se você vai para a região sul, é 8,1. Ou seja, em algumas regiões do país, essa taxa de mortalidade é acima da taxa de mortalidade nacional. Para concluir, tem a cascata do cuidado de 2013. A cascata que a gente trabalhava até então era de 2012. Essa é uma atualização da cascata brasileira. E ela mostra que a gente tinha 734 mil pessoas estimadas vivendo com HIV. Dessas, 589 mil foram diagnosticadas. A diferença entre uma e outra é de 145 mil pessoas que nós estimamos que ainda não foram diagnosticadas, apesar de terem HIV. 355 mil até o final de 2013 estavam em tratamento antiqueto viral. E 293 mil com carga viral suprimida. Se a gente comparar isso com a meta dos 90-90-90, que é uma meta estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, pela Unaids, e que coloca onde deveremos estar no ano de 2020, a gente ainda tem que crescer em 72 mil pessoas em diagnóstico, 240 mil pessoas em tratamento antiqueto viral e 242 mil pessoas em carga viral suprimida. No entanto, como esses dados nós fechamos em 2013, eu queria só mostrar rapidamente de 2014, e esse é meu último slide, para dizer que a gente já incluiu muito mais gente em tratamento e muito mais gente com carga viral suprimida. Era isso. Muito obrigado. Para dimensionar os avanços da resposta à epidemia de AIDS, convidamos o secretário de Vigilância em Saúde, o senhor Jarbas Barbosa. Essa coletiva é uma coletiva diferente das coletivas que a gente faz, porque ela foi colocada exatamente dentro desse seminário, onde nós estamos analisando vários aspectos da comunicação, de pesquisas, de novas ferramentas. Então, eu creio que esse é um ambiente muito importante, além de apresentar os dados e agradecer a presença de todos vocês, mas de rememorar. Nesse Dia Mundial de Luta contra a AIDS, é um dia de lembrar os que lutaram até aqui, aqueles que ficaram pelo caminho, infelizmente, e renovar o nosso compromisso de que sejam anos de luta, de compromisso e de avanços em relação a essa epidemia. Muito rapidamente aqui, nós vamos só fazer um balanço, que ainda é parcial, porque o ano ainda está concluindo, mas de alguns avanços que são importantes. Nós tivemos, ano passado, no Dia Mundial da AIDS, nós lançamos, e o Brasil Unido foi um dos três primeiros países do mundo, o primeiro país em desenvolvimento, a fazer uma mudança, que é uma mudança extremamente importante. A gente fala assim, um novo protocolo, parece que é só uma questão que o médico usa, mas é uma mudança que faz uma diferença completa em relação ao que a gente fazia antes. Antes, a gente começava a tratar a pessoa não só quando ela tinha o HIV, mas quando, além de ter o HIV, ela já tinha algum comprometimento do sistema imunológico, que é medido por uma célula que chama CD4. Isso foi mudando ao longo do tempo, cada país usava um protocolo um pouquinho diferente, se começava a tratar quando já estava bem baixo, acima de 200, depois acima de 500. A mudança básica, que foi feita em dezembro, era de passar a tratar, a oferecer o tratamento para todas as pessoas que tivessem o teste positivo. Independente se o sistema imunológico delas tem comprometimento ou não. Qual é a mudança básica que a gente faz com isso? Primeiro, a gente incluiu bem mais gente. Não sei se vocês estão com o número na cabeça, do ano passado, de janeiro a dezembro do ano passado, a gente tinha 39.500 pessoas entrando em tratamento. Esse ano, até outubro, já entraram 61.221 pessoas. Se a gente não tivesse mudado o protocolo, provavelmente entrariam as mesmas 39.500 ou 40.000, porque esse número tem ficado estável nos últimos anos. Qual é a vantagem de fazer essa mudança e agora tratar todo mundo só pelo fato de ter o teste positivo? Primeiro, é uma vantagem para aquela pessoa. Tem muitos estudos demonstrando que isso melhora a qualidade de vida, retarda alguns dos problemas associados com a infecção do HIV, retarda aparecimento de infecções oportunistas, ou seja, para a pessoa é uma grande vantagem, para a pessoa que começa a tratar. Mas é uma grande vantagem também para o próprio comportamento da epidemia de AIDS no Brasil. Por quê? Depois de seis meses de tratamento, 90%, pelo menos, das pessoas que estão em tratamento, tem o que a gente chama carga viral indetectável. O vírus continua lá. Infelizmente, a gente sabe disso, algumas pessoas às vezes confundem, mas não existe ainda a cura para a AIDS. Mas a pessoa que faz o tratamento com antirretroviral, o vírus fica no organismo, mas numa quantidade tão pequena que ele é considerado indetectável pelo exame que a gente faz, que é o exame de carga viral. Ora, se o vírus está indetectável, essa pessoa também não transmite o HIV. Então, quando a gente fez essa mudança, por isso que eu digo que não é só uma mudança do médico clínico que trata aquela pessoa, mas tem um impacto no conjunto, porque, ao incorporar cada vez mais pessoas que têm o HIV, o que é que acontece? Vai começar a reduzir a possibilidade de transmissão de HIV dentro da comunidade. Por isso que essa é considerada uma das novas, inovadoras e grandes ferramentas que a gente tem para que a gente possa pensar num futuro próximo, na própria interrupção da transmissão do HIV. Então, o primeiro impacto disso foi que, em vez das 39 mil, 40 mil que a gente tem nos últimos quatro anos, a gente já atingiu 61 mil pessoas, ou seja, acrescentou 29% a mais de pessoas que, para um primeiro ano de implantação de protocolo num sistema de saúde descentralizado, que nós temos aí 27 unidades federadas, municípios, ou seja, fazer tudo isso, chegar até o último ambulatório, nós consideramos que já é um sinal de uma adesão muito grande a esse novo protocolo. Além de tratar todos os HIVs, também nesse novo protocolo, a gente ampliou as possibilidades de utilização do PEP, que é o uso do antirretroviral por 28 dias, depois de um acidente, como está aí, uma camisinha estourou, ou saiu no meio do ato sexual, ou uma mulher vítima de estupro, ou um profissional de saúde que está fazendo um exame de sangue e se contaminou. Ou seja, para essas situações, a gente tinha já a previsão no protocolo, mas ainda não tinha a disponibilidade que a gente acha que deveria ter. Porque, muitas vezes, se isso acontece numa sexta-feira e a unidade só funciona horário comercial de segunda a sexta, a pessoa já perderia quase a janela de oportunidade melhor para começar esse teste. Então, isso foi feito, essa ampliação. Nós temos aí cerca de 20 mil pessoas que utilizaram esse tipo de atendimento, demonstrando que há, efetivamente, uma necessidade de ampliá-lo e de garantir que, em alguns lugares, que a rede de emergência saiba, aquilo está disponível na sexta de noite, no sábado de noite, que é, muitas vezes, o momento exato onde acontecem esses acidentes. E uma outra inovação que está sendo ainda avaliada é o chamado PrEP. O PrEP, nós temos dois grupos de pesquisadores no Brasil, um sediado no Rio, outro sediado em São Paulo, que estão testando essa profilaxia pré-exposição. Isso não é para a população em geral, isso não pode ser confundido como se fosse uma vacina para HIV. A gente está falando do uso de uma combinação de antirretrovirais, mas que, para algumas populações de altíssima possibilidade de exposição, isso pode vir a ser uma ferramenta importante. Por exemplo, profissionais do sexo, por exemplo, travestis, grupos que, pela própria, nesses dois casos, a atividade profissional, digamos assim, tem uma exposição que é completamente diferente da população em geral. Então, nós temos aí cerca de 1.300 pessoas nesses dois estudos fazendo esse experimento. O experimento não é se isso funciona. Já tem evidências que funciona. O experimento é para ver se, na vida real, e não num grupo pequeno, controlado, será que um jovem, ele consegue ficar tomando a medicação da maneira adequada, mesmo sabendo que não tem nenhum problema de saúde, só para se prevenir? Será que um travesti consegue manter... manter... Então, é esse tipo de pergunta que esse estudo está procurando, demonstrar metade do próximo ano. A gente já começa a analisar os primeiros resultados e pode ser, para o próximo ano, uma nova ferramenta a ser utilizada que complementa as ferramentas em uso. Em saúde pública, e no caso do HIV AIDS, isso é uma, talvez, uma verdade, muito forte, nós não temos uma ferramenta só que consiga prevenir 100% dos casos. A camisinha previne, previne, mas, muitas vezes, a pessoa tem relação sem a camisinha. Ou seja, é a combinação de todas as ferramentas, o sexo seguro, cena principal e prioritária delas, segundo, tratando todos os que são HIV positivo, quando a gente combina essas duas coisas, a gente consegue ter uma efetividade na prevenção muito maior do que quando a gente tinha antes dessa mudança. Bom, nós temos hoje quase 800 milhões de reais que foram gastos em 2014 com a aquisição de antirretrovirais. O Brasil tem trabalhado também com a facilitação da adesão ao tratamento. Todo mundo que toma medicamento continuado sabe a dificuldade que é lembrar quantos comprimidos. Então, nós já começamos no Rio Grande do Sul e no Amazonas, um projeto piloto com a perspectiva de ampliação, do 3 em 1 que reúne a medicação, a primeira linha de medicação de maneira que fica mais confortável, aguarda o uso daquele medicamento pelas pessoas e a estratégia brasileira de combinar a fabricação nacional, a negociação dura com produtores de maneira que a gente tem ofertado em nosso país todos os medicamentos antirretrovirais disponíveis no mundo. são poucos países em desenvolvimento a ter toda essa oferta e dos 22, 11 já são produzidos aqui no Brasil. Aqui nós temos a evolução do tratamento, aí fica mais claro aquele dado que eu falei no primeiro slide. A gente tinha, a gente vê assim, do primeiro ano lá embaixo vai crescendo e a gente vê o pulo que a gente vai dando aí no último ano. a gente tem aí em 2014 já quase, vamos fechar em dezembro provavelmente 400 mil pessoas ou até um pouco mais em tratamento com antirretroviral no Brasil. Porque aí são todas as pessoas que vão sendo identificadas e essa coluna de 2014 vai crescer. Nós queremos que a de 2015 cresça mais ainda, 2016 mais ainda, porque o que isso significa? Que mais pessoas que tenham HIV e que não estavam em tratamento vão começar a receber o tratamento e com isso vai melhorar a vida de cada um deles e vai reduzir a chance de haver transmissão de HIV dentro da comunidade. Ou seja, tem um duplo efeito positivo que é extremamente importante de ser valorizado, de se falar para as pessoas dessa nova possibilidade que todos têm em poucos países, já cerca de 10 agora começam a utilizar, mas a expectativa é que vários vão aumentar, mas tem uma limitação, porque tem países que infelizmente ainda não conseguem oferecer tratamento nem para as pessoas doentes. Apesar de todos os avanços na luta contra a AIDS no mundo, ainda tem países que nem para os que estão doentes, ou seja, além de ter o HIV, tem comprometimento do sistema imunológico, outros, além disso, já têm infecção oportunista, nem para isso se consegue ainda oferecer tratamento para todos. Então, acho que é uma conquista importante que pode, sem dúvida nenhuma, aumentar muito a efetividade da redução. Aqui a gente tem um dado para a gente ver como isso é importante. Cada coluna dessa significa um ano, e embaixo a gente tem para cada faixa de quantidade de células CD4. Como eu falei, é uma célula do sistema imunológico que a gente usa para avaliar de maneira indireta a atividade do vírus. ou seja, quando, simplificadamente, aqui tem muita gente que é especialista de AIDS, mas eu tenho que falar principalmente para o pessoal da imprensa que está aqui. Quando o vírus começa a agir dentro do organismo, uma das maneiras que a gente avalia do dano que ele está produzindo ao organismo é a redução desse tipo de célula. Então, quanto mais baixa a célula, mais o sistema imunológico está comprometido. Então, a gente olha no primeiro grupo de colunas à esquerda, o número de meses que decorria entre o primeiro exame que media essas células, o CD4, e o começo do tratamento diminuiu muito, a gente vê, era de 4,4 meses em 2009, isso está reduzindo, agora já é menos de um mês. Bom, mas aí o sistema imunológico já está bem comprometido. Mas mesmo quando a gente olha no grupo de colunas da direita, que são pessoas que têm o sistema imunológico praticamente sem nenhum comprometimento, em que inclusive antes não eram tratadas ou demorava muito o acompanhamento até verificar se tinha algum problema, para esse grupo sem comprometimento do sistema imunológico, a pessoa esperava entre o teste CD4 e o começo do tratamento era mais de 31 meses. Isso é um atraso entre aspas, é porque nessa época não se tratava. Então, os 31 meses era o tempo em que a pessoa ia refazer o exame, o CD4 estava mais baixo, refazia o exame, estava mais baixo. Vocês veem que agora com a mudança do protocolo, e que é um bom sinal de adesão do sistema a esse protocolo, é menos de dois meses, exatamente um mês e 24 dias o tempo que está demorando. Ou seja, rapidamente, o que é um bom dado de compromisso das nossas unidades que atendem as pessoas com HIV, de rapidamente já estarem colocando agora sobre tratamento, mesmo pessoas que não têm nenhum comprometimento com o CD4 acima de 500, que no passado não eram tratadas. Aqui tem um outro dado também que é importante. Aqui a gente tem também por faixa do número dessas células CD4, lembrando, quanto menos células CD4, o sistema imunológico está mais comprometido. a parte roxa da coluna em cada coluna corresponde a um ano, vem de 2009 até 2014. A coluna roxa representa os que têm CD4 acima de 500, ou seja, que não eram tratados antigamente. Você vê que eles eram uma fatia muito pequena. Hoje, com um ano, estamos completando exatamente um ano do lançamento do protocolo, a gente já está tendo nesse ano 37% das pessoas que entraram em tratamento esse ano entraram com o sistema imunológico ainda sem nenhum comprometimento. Ou seja, o que coloca um avanço muito grande dentro de um ano do protocolo e, ao mesmo tempo, coloca uma perspectiva muito positiva. Se a gente mantiver, com apoio dos estados, dos municípios, das organizações da sociedade civil, dos médicos, equipes de saúde que trabalham nessas unidades, mantendo esses números, até ampliando, as perspectivas são muito importantes. E aqui a gente tem um outro indicador que é sobre a questão, também havia uma dúvida, será que as pessoas, sabendo que só tem o HIV, mas não tem nenhum comprometimento do sistema imunológico, vão tomar medicação? E como é que a gente mede isso? A gente mede quem tem carga viral, detectável ou indetectável. Aí a diferença de cor é pelo número de cópias, que é o termo técnico que a gente usa. Quanto mais baixo, está mais indetectável. Se a gente olhar, as colunas não variaram, não é muito. Essa coluna azul, ela vem mantendo aí 77%, 80%, 78%, que são as pessoas que tiveram a maior redução da sua carga viral. Mas, para poder fazer comparação internacional, se a gente somar a coluna roxa com a coluna verde com a coluna azul clara, que estão dentro do patamar, que é definido pela Organização Mundial de Saúde, como carga viral indetectável, a gente tem mantido aí uma adesão de 88, tem mantido uma boa adesão representada pelos 88% de pessoas que, quando se faz esse exame de carga viral, tem já a carga viral indetectável. Então, isso demonstra também que as pessoas, que era uma outra possibilidade, vão começar a tomar medicação sem estar doente, vão aderir, os dados estão mostrando que sim, que elas estão vendo nessa possibilidade de acesso ao antirretroviral precoce, antes de comprometer o sistema imunológico, oportunidade de permanecerem assim, de melhorar sua qualidade de vida e tem aderido ao sistema. É por isso que a estratégia do tratamento como prevenção funciona. A gente vê aí, praticamente 90% das pessoas que começam o tratamento, seis meses depois, a carga viral está indetectável. Então, essas pessoas, a chance delas transmitirem é muito baixa. A gente não pode dizer que é zero, não pode dizer não use camisinha, porque individualmente ninguém sabe se você está nos 10% que ainda tem carga viral detectável e nos 90%. Por isso que a prevenção tem que combinar estratégias, não é uma substituindo a outra, mas é uma somada com a outra. Bom, concluindo, a gente tem um outro aspecto que é importante que é a oferta de testes. Nós temos aí quase 760 unidades no Brasil que dispensam medicamentos, ou seja, onde a pessoa pode receber o antirretroviral, que é uma rede muito descentralizada para facilitar o acesso. Tem sido feito um esforço permanente do uso do preservativo, principalmente para os jovens que estão começando a sua atividade sexual, a importância do sexo protegido, o sexo seguro. 500 milhões de preservativos masculinos, que é o que a gente tem distribuído nos últimos anos. O Brasil é hoje o maior comprador público de preservativos do mundo. 12 milhões de preservativos femininos, que é uma outra maneira também de prevenir e dar mais capacidade de decisão para as mulheres na hora da prevenção. ampliamos a distribuição de testes dentro do SUS para 8 milhões esse ano, metade, 4 milhões e 100, o chamado teste tradicional, 3,9 milhões são testes rápidos que podem ser feitos na unidade básica de saúde, lá mesmo, dar o resultado, ou seja, facilitando muito o acesso da pessoa não precisa ir, voltar, esperar alguns dias, ou seja, facilitando o acesso das pessoas. Bom, aqui a gente tem uma outra iniciativa que a gente falou também de A1, que é um retorno importante, nós falamos o teste oral. O teste oral, ele, quando fosse um cotonete que a pessoa coloca dentro da boca, faz o teste e ele é de leitura tão fácil como um teste de gravidez que a pessoa compra em uma farmácia. Esse teste foi muito estudado, ele é um teste seguro, ele é um teste que tem um resultado, uma eficácia muito boa. Nós abrimos um edital, uma chamada, 60 organizações não governamentais já estão utilizando esse teste como mais uma ferramenta de prevenção. E aí, a gente tem já, nesses nove meses que essas ONGs têm trabalhado, foram realizados mais de mil testes por mês. Mas mil testes na população em geral parece pouco, mas aí, eles estão trabalhando exatamente com populações vulneráveis que tenham populações chaves, populações que tenham a possibilidade de infecção muitas vezes maior do que a população em geral, como foi apresentado pelo Fábio Mesquita. Então, o que é que a gente vê aí? Eles vão nas saunas, alguns, inclusive, trabalhos de ONGs, eles fazem a prevenção com a toalha, digamos assim, eles vão nas calçadas onde as travestis estão uma hora da manhã, duas horas da manhã, eles vão nas portas de boates gays, ou seja, eles vão exatamente utilizando com a orientação técnica do Ministério da Saúde, com o teste fornecido pelo Ministério, mas conseguem alcançar uma população que seja pela barreira do preconceito, do estigma, seja porque os horários de trabalho, digamos assim, impedem que durante o dia vá na unidade de saúde, seja porque é jovem, jovem não gosta de muito em unidade de saúde, por qualquer motivo que for, eles conseguem superar essa barreira e chegar a essas populações. E aí a gente vê o resultado desses testes como são importantes. Entre travestis, de cada 100 testadas com esse teste do fluido oral, se encontrou 13, praticamente, que eram portadoras de HIV, que talvez não iriam, ou pelo menos durante meses, até apresentar algum sintoma, não procurariam um serviço de saúde. entre pessoas trans, 7%. Entre profissionais do sexo masculino, 5,3%. Ou seja, a gente vê que aí, como se está buscando em populações onde a prevalência é muito mais alta, os percentuais também são muito mais altos. Só para a gente comparar, se a gente fizesse isso num centro de saúde para a população em geral, a gente tem que encontrar 0,4%, provavelmente. Ou seja, a gente tem que testar mil para encontrar quatro. Aí eles testam 100, encontram 13 travestis. O que dá uma ideia do trabalho complementar, que o trabalho nas unidades de saúde pode ter com essas organizações que têm a flexibilidade, o conhecimento específico, que podem alcançar com mais facilidade e rapidez essas populações. Então, são esses relatórios, vamos dizer assim, um resultado parcial desse primeiro ano. No final de dezembro isso vai estar publicado de maneira que a gente possa estar consolidando e analisando de maneira muito detalhada o que é que pode, é claro, ainda ser mais aperfeiçoado. Por conta desses dados, desse cenário epidemiológico, onde a gente vê muito a preocupação com os jovens, como o Fábio falou, eu vou convidar o Bruno Botafogo, que está ali, essa luz aqui dá uma... a gente fica meio cego para ver quem está, que é o responsável pela área de publicidade do Ministério da Saúde para apresentar a campanha desse ano. Muito obrigado. O Ministério da Saúde começa, a partir de hoje até o ano que vem, 30 de novembro, a contar uma história para todo e qualquer brasileiro. Muita coisa aconteceu, mudou e evoluiu nesses 30 anos de luta contra o HIV, o vírus da AIDS. Por meio de diversas políticas de saúde pública, o Ministério da Saúde consolidou há alguns anos o uso da camisinha. Agora, está dando mais um gigantesco passo no enfrentamento ao HIV com o novo protocolo clínico de tratamento, que altera a estratégia de prevenção, testagem e tratamento. Conhecendo-se melhor, você vai seguir em frente testando o melhor da vida. Essa história, ele vai ser contado para todo e qualquer brasileiro, mas em especial para o nosso público-alvo, que são jovens de 15 a 25 anos. O Ministério da Saúde vai comunicar, através da divisão de publicidade da Ascom, essa história. E precisava, exatamente, para esse público, tratar, contar essa história de uma forma em que a gente possa atingir esse público jovem. Portanto, a escolha do Partiu Teste, da hashtag Partiu Teste, foi focada e criada exatamente para atingir esse público. O Partiu é uma gíria que o público jovem hoje utiliza para dizer que exatamente ele está tomando uma atitude, ele está partindo para uma ação. E, nesse caso, a gente quer que ele parta para esse novo protocolo. A gente vai trabalhar durante esse um ano, então, contando uma história. Nós temos as nossas mídias tradicionais de televisão, de rádio, de mídia impressa, mas a gente vai produzir conteúdo e interagir muito com esse público no universo digital. Por isso, a hashtag, por isso, a força de uma plataforma como é hoje a internet. Por favor. Essa é um pouco da face da campanha. Nós temos diversos personagens jovens e contando, então, ao longo desses 30 anos, cada história. Esse público não assistiu, não viu, não vivenciou o início da epidemia. A gente precisa contar essa história. Então, nesses 30 anos, a gente tem oportunidade muito boa para isso. A gente vai produzir num único, numa plataforma, na plataforma digital, e relembrar e contar para deixar registrado para esse público como é que foram esses 30 anos. Por favor. aqui, apenas aqui para a gente já ilustrar ações em diversas redes sociais que a gente vai trabalhar. Uma, por exemplo, na fanpage do Ministério da Saúde. Eu vou pedir para poder fazer a troca só para a gente mostrar se ele consegue abrir ali já no Facebook. Esse aqui, por exemplo, você pode subir um pouquinho isso? vocês vão encontrar na internet essa plataforma. Aqui você tem o filme da campanha, aqui você tem uma linha do tempo aonde nós vamos, ao longo desse um ano, produzir e disponibilizar diversas informações. Então, você pode ter desde links, por exemplo, da mídia impressa, da mídia televisiva, como é que ele tratava a cobertura jornalística da AIDS há 30 anos atrás. livros, tudo o que se foi história, momentos históricos, artigos históricos, vão estar sendo continuamente alimentadas aqui. Nós depois temos embaixo a aba prevenção, teste, tratamento, então, especificamente, trata de cada uma delas, e diversos outros cards que vocês vão encontrar com muita facilidade diversas informações também. Por exemplo, material de campanha, o material da campanha vai estar todo aqui disponibilizado para quem quiser baixar e compartilhar, para quem quiser imprimir nos estados. Nós temos histórias, mito e verdade, então, nós temos um doc, onde foi para aquele doc? Tem filmes, os melhores filmes do cinema mundial, que fez a cobertura da AIDS, documentários, livros, então, aqui, esse sexualidade.doc, nós vamos ter concursos de tirinhas, vários artistas, cartunistas, estão sendo chamados para participar, então, aqui vai ser, cada mês, cada mês, a gente tem uma novidade para cá. E, durante o ano, sempre o partiu teste é o mote da campanha de AIDS. Então, no carnaval, nas festas populares, nos encontros, nos grandes shows de rock, aonde os jovens estiverem, a gente vai estar com essa ilustração, construindo essa marca dos 30 anos de combate à AIDS. Voltar, por favor, só no último, na apresentação. Outra ação que a gente está desenvolvendo é também trabalhando com a rede social do Instagram. Então, já se lançou hoje, vários artistas estão colaborando, já estão sendo contactados e convidados para participar disso. É na outra apresentação, por gentileza, essa pode trocar já. Voltando para a outra. Participar do Instagram, então, é um movimento onde cada um, também, ao longo do ano, o Chico Sá foi o primeiro, agora já, publicou hoje, já foi o primeiro a topar e ele já aparece, então, sempre com algum elemento de vestuário, lembrando o laço de combate à AIDS. é isso, a gente vai assistir o filme agora de lançamento de um minuto. Obrigado. Obrigado. Na vida, teste novas experiências, teste escolhas, teste seus sonhos, caminhos, você é jovem, eu testo a liberdade, teste se sentir bem com você, eu testo possibilidades, teste a felicidade, reinvente a vida, teste se conhecer, eu me conheço, eu fiz o teste de HIV AIDS, faço o teste, por você e por todos. Torte o teste! Para se prevenir contra HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste, se der positivo, comece já o tratamento, se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Agora sim, dando continuidade a esta coletiva de imprensa e mesa, convidamos para o seu pronunciamento, o excelentíssimo ministro de Estado da Saúde, senhor Arthur Quioro. Quando um país se reúne em torno de um dia de luta, como é este caso, nós não apenas comemoramos as conquistas, mas, acima de tudo, nos preparamos para os desafios que são colocados à sociedade brasileira, aos trabalhadores da saúde, aos gestores, enfim, a todos aqueles que têm compromisso com a vida e que têm feito da história de enfrentamento da epidemia de AIDS no Brasil uma história muito positiva, reconhecida internacionalmente, feita a partir do esforço governamental, mas, acima de tudo, feita pelo envolvimento dos trabalhadores, da própria sociedade civil, da maneira franca, concreta, direta, com que nós temos comunicado e trabalhado o tema e que nos faz, ano a ano, podermos, como eu disse, comemorar conquistas e renovar compromissos e encarar novos desafios no que diz respeito ao enfrentamento da epidemia e à produção de mais qualidade de vida para a população que vive com HIV, para a população que tem AIDS. A criação do fundo positivo, um fundo privado, que vai se associar às iniciativas governamentais, que tem marcadamente direcionado a ação da sociedade civil no campo da luta contra a AIDS. Vai ser, sem dúvida nenhuma, uma potente ferramenta de ampliação deste trabalho. Por isso que o Ministério da Saúde aporta inicialmente 200 mil reais para estruturar o fundo positivo, trabalhar junto, dar a credibilidade que ele precisa ter junto à própria sociedade, às empresas, àqueles potenciais doadores, porque esse é um esforço que vale a pena toda a sociedade unir esforços em torno da criação de mais uma fonte de financiamento, de captação de recursos e viabilização de projetos com a agilidade, com a rapidez, mas com a consistência técnica, com a seriedade que a luta contra a AIDS demanda. Da mesma forma, eu quero destacar esse lançamento em conjunto entre o Ministério da Previdência e o Ministério da Saúde do Manual de Diretrizes para a Concessão dos Benefícios por Incapacidade Laborativa, que é fundamental para enfrentar o estigma e a discriminação que nós ainda temos que vencer no que diz respeito ao HIV e à AIDS. Então, é muito positivo que o governo brasileiro, a nossa Previdência Social, lide de uma maneira muito parceira, muito respeitosa com as pessoas que vivem com HIV, com as pessoas que têm AIDS e que precisam enfrentar isto, a dinâmica laboral, a sua relação previdenciária e que passam a contar com uma norma, com uma instrução, com um jeito de produzir o cuidado, como eu disse, que enfrenta o estigma, que enfrenta a discriminação e que, portanto, permite não só as pessoas com HIV e AIDS, mas também aquelas com tuberculose e ranceníase, um padrão de vida e de relacionamento com a Previdência Social com mais dignidade. Nós estamos lidando, e é importante, porque nesses momentos de reflexão, e sempre que se aproxima o dia primeiro, nós vivemos publicação de análises na imprensa, nas mídias sociais, a produção de relatórios. Eu acho que é muito importante nós sabermos aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar para orientar as nossas ações. Por isso que a publicação do boletim que lida com os dados oficiais, ele é fundamental, é feito ano a ano, cada vez mais qualificado, cada vez mais um instrumento para o planejamento das nossas ações e para a avaliação dos resultados que nos fazem, inclusive, rever novas perspectivas, traçar novas estratégias, priorizar determinadas ações, no sentido de que ele vai aportando para a gente elementos extremamente importantes para a definição das nossas políticas. Então, nós temos um quadro nacional, como foi bem aqui apresentado pelo Dr. Fábio Mesquita, de estabilização da epidemia de AIDS, com uma incidência de 20,4 por 100 mil habitantes, mas que não nos permite trabalhar com segurança, com tranquilidade, achando que, por termos um quadro de estabilidade, as coisas estão resolvidas. Primeiro, porque o Brasil, com essa dimensão continental e com as suas características e diferenças regionais, ele nos mostra situações desafiantes, como, por exemplo, ainda a prelevada altíssima incidência que nós encontramos no Rio Grande do Sul, uma tendência de aumento do número de casos no Norte e no Nordeste, e uma questão que nós não podemos desconsiderar, que é o aumento do número de casos entre jovens, principalmente entre jovens gays e nas populações chaves, como foi aqui fartamente demonstrado. Ou seja, se nós temos uma epidemia concentrada, é fundamental que nós possamos atuar aportando estratégias para as ações que reportem a essa epidemia concentrada, sem descuidar de lidar com a população, com a sociedade brasileira como um todo. Lidamos com o universo de 750 mil brasileiros e brasileiras vivendo com HIV positivo. 400 mil, 398 mil, vamos arredondar aqui, 400 mil em tratamento. 200 mil dessas que têm HIV positivo ainda não tratam. O protocolo, as novas diretrizes são recentes, nós estamos tendo resultados muito significativos já no ano de 2014, mas um dos desafios concretos é fazer com que o máximo possível de pessoas que vivem com HIV positivo possam iniciar o tratamento e, portanto, ter uma perspectiva de qualidade de vida melhor, manter carga viral indetectável e, portanto, inclusive, colaborar no sentido de interrupção da cadeia de transmissão da enfermidade. E temos ainda a desafiadora cifra de 150 mil brasileiros e brasileiras que têm HIV positivo e que não sabem que são portadores do vírus. portanto, para além deste trabalho importantíssimo que o nosso centro de orientação e acompanhamento sorológico tem feito em toda a rede do SUS, por trabalhar com a população em geral, tem uma prevalência de uma capacidade de detecção de casos na faixa de 0,4%, essas estratégias, eu quero reforçar aquilo que foi dito pelo doutor Jarbas como fundamental, este esforço de envolver organizações não governamentais parceiras do Ministério que atuam sob a nossa orientação, sob a nossa supervisão em parceria com o Ministério e que chegam a lugares onde os servidores públicos por toda a dinâmica de jornada de trabalho, por todas as características dos nossos vínculos empregatícios, por todas as dificuldades enfim, inerentes ao exercício da profissão em saúde, tem muita dificuldade de chegar. E portanto, essas 60 organizações hoje que são nossas parceiras têm conseguido trabalhar e trazer taxas de detecção extremamente importantes, como essa que foi apresentada em relação às travestis de 12,7% com HIV positivo. É isso, trabalhar de maneira clara, objetiva, corajosa, é que nós vamos poder avançar no sentido de enfrentar esses grandes desafios que nós temos. Não é possível deixar de olhar para esta realidade. Nós precisamos, depois de 30 anos de enfrentamento de epidemia com excelentes resultados, deixar de, não podemos desconsiderar o desafio de lidar entre os jovens de 15 a 24 anos como um segmento fundamental, um pedaço da nossa sociedade que precisa ser trabalhado inclusive do ponto de vista do que significa a epidemia, do que significa viver com HIV, sem glamorizar com todas as dificuldades, mas de uma maneira muito aberta. Eles não tiveram, não viram os seus grandes líderes morrerem de AIDS, viverem histórias de muito sofrimento e, portanto, já não trabalham mais com os mesmos valores, com as mesmas referências que as gerações, como, por exemplo, a minha geração, acabou vivendo, não é certo? E lida com a questão da AIDS, do HIV. Então, é fundamental construir uma estratégia, não só para os jovens, de maneira geral, mas para os gays, para os meninos que fazem sexo com meninos, uma abordagem corajosa. É por isso que a nossa coordenação da STA, do nosso departamento, procurou desenvolver oficinas de trabalho envolvendo os meninos gays, trabalhando com unidade de prevenção aos jovens gays, que consiga desenvolver estratégias que, de fato, dialoguem com a realidade, com a maneira com que eles se comunicam, utilizando intensamente os aplicativos, a internet, a linguagem, está certo? Trabalhando com organizações não governamentais, parceiras, e esse é o mote dessa campanha. Uma campanha claramente direcionada à juventude, não apenas pela peça publicitária, mas, acima de tudo, pela linguagem que é adotada, essencial, para construir um processo de aproximação que não se dará pela publicação, ao longo de uma semana da peça publicitária nos meios de comunicação. mas, como bem foi apresentado aqui pelo Bruno Botafogo, uma estratégia de comunicação que vai utilizar intensamente as mídias sociais, os aplicativos, para poder dialogar e recontar esses 30 anos de história. Chamar a responsabilidade para a prevenção combinada, que se caracteriza pela adoção de três estratégias combinadas, o uso da camisinha, a realização do teste e o uso do medicamento para aqueles cujo teste for positivo. É fundamental, nós temos, o Brasil é um dos três países, hoje já temos mais de 10 países que adotaram, mas foram os três primeiros países que adotaram, junto com os Estados Unidos e com a França. E, como todos sabem, aqui, adotando a possibilidade de fazer o tratamento de maneira gratuita em toda a rede do SUS, com muitos pontos de distribuição, com equipes comprometidas no atendimento das pessoas e com uma capacidade de mudança da história da AIDS a partir do momento em que a gente faz a prevenção com o uso do preservativo, faz o teste e, quando ele dá positivo, inicia o tratamento sem esperar as manifestações clínicas da doença ou da imunodeficiência. Portanto, camisinha, teste e tratamento é a estratégia central que nós estamos trabalhando, que nós vamos reforçar, porque é fundamental. E o hashtag PartiuTeste, ele vai trabalhar o tempo inteiro com essa estratégia da prevenção combinada. Em nenhum momento deixar de trabalhar a orientação quanto à prevenção e o uso do preservativo, mas reforçar cada vez mais a necessidade de que todos façam o teste e todos tenham a capacidade de fazer adesão ao tratamento. Nós tivemos, inclusive, a CNBB anteontem, foi anteontem, não, quinta-feira, quinta-feira, lançando nacionalmente uma campanha com a nossa participação, 11 mil paróquias, 11 mil igrejas se associando no esforço de disseminar a realização do teste diagnóstico. É uma grande mobilização da sociedade brasileira que é fundamental para reverter essa perspectiva, porque testar e tratar e manter cargas virais indetectáveis significa a possibilidade de interrupção significativa da transmissão da doença. da doença. E aí Obrigado.